Olá pessoal, nesse tutorial vou ensinar para vocês a como descobrir se o seu computador possui uma BIOS antiga ou uma BIOS UF, que agora se chama simplesmente UF. Então primeiramente navegue até o menu iniciar, digite informações, clique sobre informações do sistema. Aqui dentro dessa janela você irá observar essa parte aqui escrito modo da BIOS. Aqui deve aparecer escrito herdado ou legacy em inglês ou UF. Se estiver escrito herdado ou legacy, significa que sua BIOS é aquela BIOS antiga que todo mundo já conhece. Agora se estiver escrito UF, significa que o seu computador possui o padrão de BIOS UF, igual aparece aí na tela. Uma outra forma de descobrir se a BIOS é legacy ou UF, é abrindo o prompt de comando em modo administrador. Daí aqui dentro você digita bcdedit, dessa forma, e aperta enter. Aqui para saber se a BIOS é UF ou BIOS antiga, você vai observar essa linha escrito path, caminho. Então se estiver escrito winload.exe, significa que sua BIOS é legacy ou herdado em português. Se estiver escrito winload.f, significa que sua BIOS é UF, certo? Então é assim que você descobre de forma rápida e prática se o seu computador possui BIOS antiga ou uma BIOS UF, digamos assim. Lembrando que essa informação está contida aqui dentro de resumo do sistema, beleza? Tanto o BIOS UF, como vocês já devem saber, são softwares de baixo nível que se inicializam quando você liga o computador, realizando testes básicos no hardware antes de carregar o sistema operacional instalado. Porém, UF é uma solução mais moderna, suportando discos rígidos com maiores capacidades. Além disso, possui um tempo de inicialização mais rápido, oferecendo também mais segurança e melhorias na parte gráfica. Embora os computadores mais recentes usem o padrão UF, geralmente os fabricantes se referem a ele como BIOS, para evitar confundir o usuário que está acostumado com aquela BIOS mais antiga. Então, mesmo que o seu PC utilize o termo BIOS na tela, os PCs mais modernos, em sua maioria, vêm com firmware UF, no lugar da BIOS antiga, tá bom? Então, se gostaram do vídeo, por gentileza, deixe o like e se inscreva no canal para me dar uma força. Um grande abraço!